E aí, senhores e senhores, beleza? Aqui, hein? Tô falando do Sr. Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E oi, galera! Mais um vídeo aqui de Minecraft. Mano, oi, eu não tô sozinho, eu tô aqui com o Orion. Olá, galera! Beleza? Orion aqui! Boa! E aí, galera! Seguinte, estamos aqui no vídeo de dropper. Faz tempo que eu trago dropper pra vocês, mano. Trouxe a sexta passada e o dia sexta. Eu tô tentando trazer dropper toda sexta pra vocês. Mano, se você curte dropper, deixa o like, porque é muito importante pra ter mais e mais e mais. E se você é novo no canal e não quer perder nenhum vídeo, mano, se inscreve pra que eu tô postando três vídeos por dia. Uma e meia, sete da noite, nove da noite também. Assina aí o sininho do canal pra não perder nenhum vídeo. Demorou? E, mano, Orion, você tá ansioso para jogar dropper? Ansioso e preparado, mano. Boa, demorou então. Galera, tem dez leves de dropper esse mapa aqui, bem legal mesmo, bem fera. E, pelo que eu sei, tem que procurar os botões e tudo mais. Mas, se eu não ficar procurando botão, ficar usando o criativo e tal, procurar, galera, relaxa. Porque, tipo assim, mano, a gente tá jogando dropper, não botão, né, Orion? Então, se a gente fosse jogar um jogo de botão, a gente ia baixar o mapa que tinha botão. Mas é isso. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal também, se inscreve nas redes sociais, se inscreve no Facebook, Twitter. Se você me seguir, eu vou lá curtir uma foto sua, demorou? Então, vamos que vamos. Orion, já vamos aqui no primeiro level aqui, que chama Natureza. Só vai, mano. Mano, seguinte. Como que faz aqui? E... Ah, tem que procurar os botões, será? Deixa eu ver. Eita! Meu Deus, meu Deus. Aqui, achei! Nossa, morri! Velho, juro que eu meio que achei. Acho que o som tá meio alto, não, tá, não. Tá, aí, fui! Caraca, 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 aqui. Morri. Ai, quase. Você morreu também? Caraca, tio, a gente morreu, mano. Muito noob, muito noob. Pera, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus do céu. Galera, muito difícil, mano! Juro! Aí, apertei. Fui! 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 Olha, isso aqui é difícil, é impossível, eu não tô brincando. Eu não tô brincando. É impossível. Just possível. Mano, a gente tem como nem bugar, velho. Ah, seu lixo, a gente quer bugar o dropper, né? Eu quero, mano. Noob. Morrei do bug, mano. Calma aí, deixa eu vir aqui. Ó, 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 ó. Putz, velho, mano! Mano, eu caí no cantinho, velho. Calma. Uou, 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 tum, morri. Morri! Uou, uou, filha da mãe! Não! Pera, 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 pera. Consegui! Jô! Velho, juro, eu sou o melhor nisso aqui, mano. Sério, tem uma dificuldade e tal, mas eu sou zika. Bom, pelo que eu sei aqui, manda as dicas do dropper, né? Do dropper não, do botão. Vamos ver, level 1, in the house. Acho que essa aqui é a única casa que tem no jogo, é essa aqui. Vamos ver como que funciona aqui. Temos que achar botão pra gente meio que sair aqui do lugar, né? Ora, me ajuda a procurar esse botão aqui, vai que eu não tô achando esse botão. Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Tirar o auto-jump. Beleza, tá? Mano, a gente tem que achar botão, garante. Mano, por quê, mano? Por quê? Meu Deus, eu sei que achei esse detalhe, mano. Como é que eu achar um botão aqui dentro? Né? Mano, juro. Por quê, cara? Eu me pergunto. Que, né? Tipo, por quê? Nossa, o de madeira errou. Não, acho que é de pedra, mano. Acho que é de pedra. Achei. Achou? Ah, não. Botão da entrada aqui, não é? É o da entrada. Ah, não. Não, tô louco. Caraca. Caraca, velho. Consegui. Meu Deus. Boa. Agora esse aqui, Christmas. Natal. Oh. Christians. Christians. É, Christians. Ali, já achei água. Meu nome. Já achei água. Putz, morri. Mano, a água tá bem ali no rosinha ali, olha. Eita. Tá, não tô enxergando nada, cara. Mano, quase, velho. Juro, por pouco. Muito pouco mesmo. Eu não tô brincando, velho. Uai. Morri. Droga, velho. Eu tô muito puto. Caraca, onde tem água ali? Que? Por pouco. Onde tem água aí, mano? Tem aqui, ó. Tem um quadradinho ali. Mano, é muito difícil isso aqui. Isso aqui é impossível. Isso aqui é muito. Porque a gente tem que ir muito pra frente. Deixa eu ver se a gente quebra aqui. E muito. Meu Deus, buguei. Agora buguei. Galera, a galera fica comentando. Ah, eu odeio que o sorprete fica dando zoom. Galera, porque eu sou míope. Eu não enxergo direito de longe. Então, eu odeio ficar dando zoom pra me enxergar. Ai. Enxergar meio que o caminho, entendeu? Então, é... Mano. Nossa, tá brincando aqui, ali. Tá brincando aqui, mano. Nossa, velho. É muito longe, velho. Esse aqui não dá. Mano. Uou, eu tô caindo do lado agora. Mas, meu Deus, é muito difícil. Cara, eu tô te falando uma coisa. É impossível. Pera. Que? Mano, eu consegui. Nunca mais na minha vida. Nunca mais. Vamos ver isso aqui. Caraca, mano. Level 2. Follow Lantern. Lantern é isso aqui. Esse bloco... Esse bloco colorido, não é? É, esse aqui. É, esse aí mesmo. Tá, beleza. Deixa eu ver, então. Mano, eu segui ele. Aqui, ó. Em cima. Onde? Caraca. Bem camufladinho o botão aí, velho. Como assim, mano? Bom, agora vamos pro Level 3. Mano, juro. Valera, se você não deixou like nesse vídeo, por favor, deixa o like, porque é muito importante. Que é muito importante mesmo o seu like. Se eu gostei nesse vídeo, vamos tentar bater 10 mil likes, demorou? E aí, olha. Uou! Nossa, mano, eu te odeio, juro. Achei, achei já. Achei. Se eu conseguir de primeira eu vou calar sua boca. Mano, eu quase vi, mano. Pera. Yo, 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 yo. Tchung, 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 tchung. Nossa, mano! Eu tô vindo, mano. Por muito pouco eu não tô brincando, velho. Carrega pra mim, quando toma, toma esse soco no ar, vai. Valeu, obrigadão, vou cair, não cair não. Quase que eu consigo, mano, eu tô tipo muito no cantinho, você não tá entendendo, mano. Uou. Você tá te dando soco, você tá te ajudando, ou tipo... Olha, eu tô dando as vezes, tá. Eu sou muito malvado. Calma, ferrou. Ai. Pera. Mano, eu entrei. Que? Eu acho que tem algo de ficar quebrando o vidro aqui, é o anti-bug, tá ligado? Certeza, fi, certeza, acho que os gringos veem nossos vídeos. Né, mano? Ele olha esse moleque, ele rouba. Mano, eu sou tipo o melhor do mundo. Mano, eu tô ficando puto, juro. Meu Deus. Calma, fui. Vai. Ah, nossa, quase, mano. Nossa, galera, é muito complicado, muito difícil isso aqui, isso aqui é impossível. O possível não é. Mano, eu tô ficando puto, olha. Não, eu caí na beirada, mas eu morri. Eu caí na beirada, sabe? Sério? Eu caí fora e morri dentro da água. Cara, toda hora que tá acontecendo isso. Comigo, quase que eu consegui. Ai, meu Deus do céu. Nossa. Oh, legal só. Pra que eu fazer isso, mano? Ah, mano, é muito difícil, velho, juro. Yo, que lé. Nossa, é aquele bloco de imã de quartzo. É aquele bloco, tá ligado? É, o maldito é o bloco de quartzo, galera. Porque ele que tá atrapalhando, ele tá bem em cima d'água, ó. Olha lá, mano. Consegui. Yo win. Boa, senhor Pedro. Mano, eu falei, eu consigo o impossível, mano. A gente tá no level 3, né? Yeah. Good Blocks. Ah. Tem uns que achar aqui, ó. Bloco de ouro, galera. A gente tem que seguir os blocos de ouro. E... Aqui, ó. Que? Tá cheio de ouro aqui dentro, mano. Ah, então pode ser isso. Tem uns que achar o botão no bloco de ouro. Ah, tá. Tá bom. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Aqui. Calma, é... Tá ferrou? Mas tem bloco de ouro aqui, mano. É. Vou achar um botão igual achar uma gulina no palheiro. Ajuda, achei. Achou? Boa. Sousica, moleque. Boa, vamos pro level 4. Level 1, 2, 3, 4. Olha, eu tenho 25 mortos e você tem 32, mano. Eu sou melhor que você. Ah, esse aqui é fácil, né? O banheiro ali, ó. Deixa eu ver. Fui. Nossa, esse aqui é muito easy, juro. Nossa, é easy, mano. Ihuuu. Mano. É vidro? Eu não acredito. Você tá zoando com a minha cara, ó. Que tem uma água falsa ali. Tá, então onde pode ser? Lá. Lá, ali, 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 ó. Aonde? Ah, tem um vaso ali, ó. Deve ser vindo também, mano. Tem um vaso onde a gente faz cocô. É água. É água ali? É água. Mano, nossa, repara que é um toleto de merda. É, mano. É um toletinho de merda. É um toleto de Orion. Ah, bom. Vai. Vai. Ih, ah, mas é muito difícil. Ai, muito complicado, galera. Juro, pessoal do céu, mano. Esse mapa aqui é impossível fazer as coisas. Ah, eu já sei como é que é. Tem um bloco de slime no chão. Deixa eu ver. Quase. Como? O que que muda? Você cai nele, você voa e você pode ir pro vaso. Tá. Vamos ver. Legal. Caiu até meu fone de... Não, ó, eu caí nele. Vai, 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 vai. Deu certo? Ah, eu morri. Acho que não, mano. Nada a ver. É ele sim, é ele sim. Ah, valeu, valeu. Agora vai. Vai, vai, vai. Ah, eu caí um pouco antes. Ah, mas é muito difícil. Esse jogo é muito difícil. É impossível tudo. Mas eu consegui cair nele. Eu pulei. Cara, mas acho que deve ter alguma forma da gente cair naquela água lá, não é possível. Aí, ó, consegui, vou, consegui, vou, consegui. Consegui. Mentira. Viu, tem que cair no bloco de slime. Tá, achei o botão. Botão? Aham. Tá, toma aí. Aonde tem o botão? Aí, que é difícil, mano. Tá, deixa eu ver a dica. Uou, uou, uou. Ah, morri. Lixeira. Bim, bim é lixeira. Não, deixa eu ver. É aquele level 4 aqui, né? É. É, bim, bim é lixeira. Trash, trash. Tá, onde tem lixeira aqui? Ali, ali, não, ali do lado da privada. Eu vi uma. Ah, é lá mesmo, eu vou. Como é que vai lá? Cara, não dá pra fazer isso aqui. Ah, consegui. Boa. Viu? Aham. Tá, como que vai na lixeira? Vou nessa água aí, mano. Vê se tem como descer por aqui. Vamos ver. Tem. Não, tem não, tem não. Ué? Ué, se a gente cair lá no tiro, eu ia morrer. É muito grande. Será? E a gente cair de novo no bloco de slime. A gente cair andando até lá. Acho que é o fato, hein? Deixa eu ver. É, pode ser. A lixeira é ali, né? Sim, do outro lado. Tá, fui. Calma. É isso mesmo. É isso mesmo? É. Vem. Aí. Vai, vamos na lixeira e vê, galera, o que tem aqui pra gente. O que não espera aqui na lixeira. Tá, cara, acho que a gente vai ter que usar criativa aqui. Será? Ah, não, tem uma escada aqui. Tô subindo aqui. Mano, pessoal, velho, se inscreve no canal pra gente bater 2 milhões de inscritos. Vamos que vamos, confio em vocês. E, velho, bora, pulei aqui, ó. Meu Deus, mano, esse é o primeiro drop que eu vejo como bloco de slime. Mó legal. Ah, achei aqui o botão. Boa. Tava no chão. Boa, agora aqui, level 5. Boa, beleza? Congrelations. Rainbow. Nossa, esse aqui é o clássico, velho. Esse é difícil, hein? Meu Deus, se eu acertar de primeiro, eu ganho um prêmio. Nossa, por pouco, velho. Esse aqui é o dropper clássico, mano. Jura, esse aqui é impossível. É o impossível isso aqui, cara. Esse aqui, literalmente... Ai, meu Deus do céu. Calma aí. Orion. Cadê você? Mano, tô morrendo. Só tô morrendo, tá ligado? Adeus, Orion. Eu gosto de você, adeus. Não! Aê! Pera. Mano, fica muito fofo. Tá lá dentro? Não, é difícil, velho. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Consegui, 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 consegui. Ó o botão aqui já, ó o botão aqui já. E, e... Congrelations, yeah! Galera, ainda tem mais 5 levels, beleza? Tem o 6, 7, 8, 9, 10. Tem mais 5, então 10 levels aqui no mapa, como eu falei pra vocês. Mas, eu só vou voltar com esse mapa se esse vídeo tiver 10 mil likes, beleza? Então deixa muito like nesse vídeo. Se inscreve aí no canal pra bater 2 milhões de inscritos. O canal do Oro tá na inscrição. E também na inscrição tem as redes sociais, meu Instagram, meu Facebook, meu Twitter. Segue lá, porque é muito importante. Se você me seguir, eu curto uma foto só, demorou? E é nóis, tamo junto. Ativa o sininho do canal pra não perder o vídeo. Dá um tchau, Orion. Alô, galera! Explode o like. É nóis, explode o like, mano. Fuzilo o like. Muito gostei pra ter mais vídeo nesse mapa aqui, demorou? Falou e tchau! Consegui! Meu Deus! Oi! Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui, por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então assista o vídeo depois de ter sido esse. Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse. E tchau!